Música 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 É o que quer perder, é o que quer perder, é o que quer perder, é o que quer perder Essa é a terra de Deus, aqui nesse lugar, essa é a terra de Deus E vai desenrolar, vai desenrolar, vai desenrolar O mundo estrela em Dejado vai desenrolar E nessa terra de mistério vai desenrolar, vai desenrolar E nesse tanto de povo vai desenvolver E nessa terra de mistério vai desenvolver E vai desenvolver